Sempre quando vai chegando a tarde Tristeza, saudade, covarde Coração invade, invade, faz sofrer Chega a noite, solidão, escuridão, lembrança e paixão No peito, coração explode, arrebenta de tanto bater Madrugada deixo a cidade, pego a estrada doido de saudade Coração palpita, o corpo treme de vontade De saudade, de saudade de encontrar o meu amor Eu grito, choro de dor Tanto mais o tempo vai passando, solidão vai aumentando Coração fica chorando, no peito implorando Amor Vida, que destino caprichoso, que desejo perigoso Que amor louco, gostoso, charmoso Amor Sempre quando vai chegando a tarde Tristeza, saudade, covarde O coração invade, invade, faz sofrer Chega a noite, solidão, escuridão, lembrança e paixão No peito, coração explode, arrebenta de tanto bater Madrugada deixo a cidade, pego a estrada doido de saudade Coração palpita, o corpo treme de vontade De saudade, de saudade de encontrar o meu amor Amor Eu grito, choro de dor Quanto mais o tempo vai passando, solidão vai aumentando Coração fica chorando, no peito implorando Amor Vida, que destino caprichoso, que desejo perigoso Que amor louco, gostoso, charmoso Amor Amor Quanto mais o tempo vai passando, solidão vai aumentando Coração fica chorando, no peito implorando Amor Vida, que destino caprichoso, que desejo perigoso Que amor louco, gostoso, charmoso Amor Oh, moda sonada 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 Obrigado.